Olá, viajantes do Vale, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pedro aqui e hoje vamos falar sobre X-Men 97, essa animação que eu já vou adiantando, simplesmente espetacular, e nós vamos dar um veredito, vamos falar várias coisinhas aqui interessantes e já vou alertando que esse vídeo vai ter um pouco de spoilers, então se por acaso você está assistindo ou se você se incomoda com spoilers, vai lá, assiste primeiro e volta aqui depois no vídeo. Então, sem mais delongas, vem comigo no vídeo agora. Bom, antes eu gostaria de comentar que eu fiz um vídeo aqui falando sobre a origem de X-Men, como que foi o contexto quando os quadrinhos do X-Men foram criados e tudo mais, eu vou deixar aí no card. Nós vamos direto ao ponto aqui, vamos falar daquele resumo sobre a temporada inteira dessa belíssima animação. Olha, vou falar a verdade para vocês, foi uma surpresa, tá? A gente quando vem aqui no Vale, a gente é bem sincero, né? Falamos se a gente gostou, se a gente não gostou, vamos adiantar aqui para você, porque a gente sabe que o tempo é muito precioso e não dá para gastar com qualquer série, qualquer anime, qualquer jogo e tal. É bem enfático nisso e nós vamos comentar aqui uns pontos positivos e negativos da animação. Bom, primeiramente eu queria falar sobre o visual da animação. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente bate o olho, o visual, querendo ou não, em qualquer coisa da vida tem sua importância. Você falando, você gostando ou não de julgar as coisas pela aparência, isso acontece, as pessoas julgam tudo pela aparência. Então, falando da estética da animação, eles conseguiram fazer milagre, sabe? Não só da estética, mas de uma forma geral, porque eles conseguiram pegar o espírito ali da animação antiga dos X-Men e colocar de uma forma que você lembra a animação antiga, só que tem uma abordagem nova também. Eu confesso que no primeiro, nos primeiros episódios, eu achei a animação um pouco ali, não tão fluida, mas depois eu acho que você acostuma e eu achei, assim, ao longo da animação, simplesmente fantástico, sabe? Aquele desenho ali esteticamente vibrante e também, é fluido também, tem várias cenas de luta ali, as cenas de explosão, cara. Eles simplesmente conseguiram fazer um negócio incrível visualmente. Não só visualmente, né? Vamos falar aqui sobre outros detalhes também. Uma coisa que eu preciso falar é a música. Eu acho que pouca gente repara essa questão de quando músicas entram em momentos de ação, momentos de drama. Mas, aqui, a música, né? Os efeitos sonoros e a música estão super bem alinhados. Por exemplo, quando a gente tem uma cena de drama, vem uma música extremamente condizente pra ajudar você a entrar no clima, ajudar você a sentir ali compaixão pelos personagens, sentir raiva, momentos de ação, umas músicas bem frenéticas. E os efeitos sonoros também estão simplesmente incríveis. Sabe? Uns efeitos ali que lembram até cinema. Então, eu acho que essa parte, cara, dá pra ver que essa animação foi feita com muito carinho, com muito esmero, de gente que entende de X-Men e gente que conseguiu colocar de uma forma extremamente palpável, extremamente dinâmica, extremamente inteligente. O Cyclops, definitivamente o bom cara. Tenha tido. Um dos conflitos centrais do X-Men é a treta, é a rivalidade que o Professor Xavier tem com o Magneto e aqui foi explorado de uma forma, assim, espetacular. A gente sabe que, enquanto a gente tem o lado do Professor Xavier, que ele prega os mutantes ali, os mutantes são pessoas diferentes e muita gente tem preconceito com os mutantes. É legal você traçar esse paralelo, às vezes, com a sociedade atual, vamos dizer assim, as minorias que são, muitas vezes, julgadas e que sofrem e tal. E o X-Men traz muito disso. Eu acho muito curioso, uma vez eu vi uma pessoa falando assim, como que você não respeita as desigualdades do... as minorias e desigualdades do mundo real e gosta de X-Men. Você está sendo hipócrita, né? Porque X-Men, um dos temas centrais do X-Men é falar justamente sobre isso. E essa questão do conflito entre o Professor Xavier e o Magneto é a forma como as pessoas reagem a isso. A gente tem esse lado do Xavier, de que ele sempre prega que os mutantes, eles precisam entender que os humanos não entendem eles. Então, viver, de certa forma, pacificamente na sociedade. Só que os mutantes sofrem muito e o Professor Xavier fala não, calma, a gente precisa ter paciência com eles. É quase que uma figura messiânica. Quase que um papel de Jesus Cristo ali no... trazendo esse contexto religioso dentro dos X-Men. E por outro lado, a gente tem o Magneto. Que ele fala que não, nós somos diferentes, mas as pessoas vêm zoar com a gente, eu quero que as pessoas se lasquem. Se eles virem zoar com a gente, eles vão sofrer as consequências, porque nós somos mais fortes e dane-se. Então, a gente tem esse lado mais agressivo do Magneto e esse lado mais passivo do Professor Xavier. E sempre está em constante conflito na animação. Sempre ali, alguns mutantes vão para o lado do Magneto. Eu achei bem legal isso, enquanto ali a maioria dos X-Men, no caso, ficam com o Professor Xavier. Principalmente o Magneto, ele é muito bem explorado nos X-Men. O Professor Xavier, ele aparece ali do meio para o final da saga, né? Então, a gente vê pouco dele nessa primeira temporada. Aliás, confirmaram já a segunda temporada. Só que mesmo vendo pouco do Professor Xavier, a gente tem todo o espírito, todas essas ideias, essa cultura do Xavier presente nos X-Men. Então, de certa forma, ele sempre está lá. E o Magneto, ele começa ali como o líder dos X-Men. Todo mundo fica surpreso que o Professor Xavier deixa esse legado para o Magneto. Só que ele vai passando e fala, cara, dane-se esse ideal do Xavier não dá. Foda-se, eu vou voltar no meu antigo ideal e eu quero que a raça humana se dane. E nós somos melhores mesmo. E é isso. E muita gente se identifica com o Magneto. É muito legal aqui uns conflitos que a gente acaba vendo, né? Eu não vou me ceder muito em alguns conflitos. Por exemplo, tem a questão da relação do Ciclope, do Scott com a Jean. A gente tem também os conflitos do Mancha Solar. Aliás, o Mancha Solar é um personagem brasileiro, né? Que está lá e às vezes eles até, na versão em inglês, eles falam o português do Brasil. É muito massa. Eu assisti metade ali da animação legendado e metade dublado. Aliás, a dublagem está espetacular. Nós vemos diversos dubladores antigos voltando. Só que alguns dubladores que faleceram. Por exemplo, o dublador do Wolverine antigo, o Isaac. Que ele até dublou o Emir no The Witcher 3. Ele veio a falecer, infelizmente. Só que nós temos a presença do Luis Mota, que é o dublador do Wolverine do X-Men Evolution. Foi legal que eles puxaram esse paralelo e trouxeram o Luis. Aliás, o Isaac, cara, eu queria contar uma curiosidade aqui pra vocês. Eu mandei um e-mail pra ele há um tempo atrás que eu queria entrevistar ele por causa do Emir, do Witcher 3 e tal. E na época, a assessoria de imprensa dele falou assim, olha, ele está bem debilitado de saúde, mas vamos... Quem sabe a gente não dá certo a entrevista sua. E tempo depois ele ia falecer, cara. É uma pena. A gente ia ter o Isaac. Poderia ter o Isaac aqui no Vale. Acabou não acontecendo. Eu queria deixar essa curiosidade pra vocês também. Aqui do Vale. Nossos pêsames aí pra família do Isaac. Ele era um cara incrível. Lembro que eu vi uma vez ele... Ele foi chamado com o programa do The Noite, da Neil Gentile. O Hugh Jackman, o ator do Wolverine, foi pra lá e o Isaac também foi lá, cara. Então foi um encontro ali do ator com o dublador. Foi muito legal. O Isaac era um cara muito gente boa. Mas enfim, fica aí a curiosidade pra vocês. Outro conflito também em relação à Mancha Solar. Direto ele vai questionando os personagens X-Men como se eles fossem cringe. Porque os X-Men são todos ali. Pô, como é uma série baseada nos anos 90, as pessoas dos anos 90 são diferentes das pessoas aqui dessa década de 2020. Então a gente tem essa questão, ah, vocês são meio cringe e tal. É legal que a gente tem esse contraponto dessa galera mais velha. Por exemplo, você pega o Scott e a Jean que são diferentes da Jubileu e do Mancha Solar, que eles são mais jovens. Aí tem um episódio que é incrível também que eles entram dentro de um videogame. Meu, que absurdo, cara. Foda demais. O quinto episódio dos X-Men, aliás, é uma coisa sensacional. Eu já falei vários spoilers, né? Eu não vou falar aqui, mas acontece um massacre ali. um personagem acaba vindo a falecer. É um sacrifício ali. Será que a Marvel vai manter essa morte desse personagem dos X-Men? Por mais que eu falei alguns spoilers, acho que esse é um spoiler maior, né? Quem assistiu aí sabe o que eu tô falando. E o quinto episódio, cara, é um negócio incrível ali. Tem uma dança do Magneto com a Vampira. Aí tem esse massacre, cena de ação absurda. Eu lembro que antes de assistir esse quinto episódio, eu dei uma pesquisada na internet, eles falaram que o quinto episódio do X-Men 97 é a melhor coisa que a Marvel já fez na sua história. Tipo, pegando filmes e animações e tal. E, cara, pode-se dizer que se não é a melhor, tá entre as melhores, com certeza. Sem sombra de dúvidas. A gente pode falar sobre a Vampira, por exemplo, que teve um conflito com o Gambit ali, né? Que ela se envolveu num romance com o Magneto. E teve esse conflito ali do Gambit falando, caramba, ele se sentindo impotente. Ela só tá com o cara porque o cara ali tá numa posição hierárquica maior. E será que ela realmente gosta do cara? Não gosta? A gente teve a Tempestade, que foi... Teve um determinado momento que ela perdeu os poderes. Aí teve um conflito. O que eu sou sem os poderes mutantes, sabe? A Tempestade foi muito bem explorada também. Toda essa jornada dela de redescoberta, de recuperar os poderes foi sensacional. A questão do Gambit também, né? Puxa vida, foi... Meu, espetacular. Eu vi algumas pessoas falarem que esse X-Men é o futuro da Marvel nos cinemas. Eu acho que isso tem uma grande verdade porque, afinal de contas, a gente sabe que a Marvel tá meio capenga de conteúdo, né? Tanto de série quanto de filmes. Então, eu acho que o X-Men... Se eles conseguirem pegar esse espírito dos X-Men e colocarem nas telonas, eu acho que a Marvel tem tudo pra voltar com tudo. Só que é difícil. Eles operaram um milagre aqui. Aliás, o Kevin Feige, né? O chefão da Marvel tava por trás também. Ele tava ali na produção dessa animação. E se tem um cara que sabe dar o jeito na Marvel, esse cara é o Kevin Feige. Então, eu espero muito ver no futuro um filme bem feito dos X-Men. Nessa pegada, esse espírito de X-Men 97. Pra não falar que é tudo mar de rosas, né? No começo, eu achei aquele... Aquela questão da Jean Grey com o seu clone um pouco fora do tom. foi meio jogado. A gente teve ali uma questão da discussão da Jean Grey e eu acho que eles poderiam... Eles quiseram fazer isso pra explicar o Cable, né? Porque o Cable, que é o filho do Scott com a Jean, na verdade, com o clone da Jean, ele aparece, mas ninguém fala muita coisa sobre ele. Eles tentaram dar uma justificativa ali. Eu acho que, talvez, se tivesse ali um pouco mais tempo de tela pra explorar isso, ou se não, fazer de uma forma mais sucinta, né? Foi legal ver essa jornada do Cable e tal, mas eu acho que se não tivesse ali ou se tivesse mais episódios pra mostrar isso, seria melhor. Mas, assim, eu achei ok, né? Não achei aquelas coisas assim, meu Deus, que porcaria não, mas eu acho que poderia ter sido melhor explorado ou deixar uma segunda temporada, de repente. Cara, teve uma cena lá também no final da temporada que apareceu o Homem-Aranha, Doutor Estranho, Capitão América, Homem de Ferro, o Pantera Negra, putz, que legal, cara. Aliás, muita gente tá falando de que a aparição do Homem-Aranha pode indicar que a Marvel faça uma... um revival também, né? Faça uma continuação da série antiga do Homem-Aranha. E aí, será que ia prestar isso aí, de repente? Muita gente tá falando que aqui os X-Men 97 é a melhor animação da história de super-heróis. Você concorda? Você discorda? Muita gente tá falando que é melhor que Liga da Justiça sem limites e que é melhor que até o Homem-Aranha 94. Dizem que ali é Liga da Justiça sem limites, Homem-Aranha 94. Tem também a série animada do Batman que é muito boa. Será que a X-Men é melhor que todas essas? Comentem aí. É difícil comparar. É difícil. Eu acho que, olha, eu acho que, na minha opinião, eu acho que X-Men 97 é a melhor, porque foi um negócio impressionante. Mas é difícil, né? Cada um tem sua época, tem seu contexto e tal. Comenta aí embaixo se você acha que é melhor ou não e por quê. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós queremos trazer mais vídeos aqui, né? Sobre heróis que a gente gosta pra caramba, principalmente de conteúdos muito bem feitos, que nem X-Men 97. Quero agradecer demais aos membros do canal do Vale. Muito obrigado mesmo. E se você quiser se tornar um membro, você vai concorrer a brindes exclusivos. O link tá na descrição. Na descrição também está nossas redes sociais. Segue a gente lá no Twitter, face, Instagram, nosso site, porque estamos quase que diariamente postando coisas da cultura pop. Então é isso, galera. Se você não é inscrito no canal do Vale, se inscreva no canal, deixa aquele like e também curta o vídeo e ativa as notificações. Muito obrigado por ver o vídeo de vocês na próxima e... até mais! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro